Bom dia! Bom dia! Mário Casono, Adriano Silva Eu vim aqui dar uma aula, não, três, na verdade, três aulas aqui no primeiro encontro Baiano de Tango E estamos adorando a cidade, as pessoas, o público presente Parabéns aí ao público presente, aliás E olha, tá ótimo! A gente agradece muito a minha organização por ter convidado a gente Fernando de Campos pelo 4º Congresso Brasileiro de Tango Que vai ser no Rio de Janeiro, em setembro E esse encontro que está sendo maravilhoso, tá certo? A Ana Lúcia, o pessoal da Batango, o Alexandre, Bianca, Vitor Super obrigado a todos aí e a todos os alunos Principalmente para a presença da nossa aula Que vão fazer parte da milonga à noite Até a noite! Até!